Eu vou ensinar a você, se você não pular um vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. Vamos lá pessoal, eu já adiantei aqui o trabalho, eu vou fazer um efeito marmo, feito do meu jeito, porque é que já está com esta cor azul claro. Isto é uma placa de dryoli e eu passei três de mãos de massa acrílica. E a última de mão, eu misturei umas gotas de corante azul para já dar a cor ao trabalho que vem a seguir. Passei, para deixar mais ou menos o mais liso possível, passei esta lixa que é da Mirka, que é 400, e depois passei esta que é 600. Eu passei com o PoliTriz, só que como eu não tenho aspirador para passar a PoliTriz até a lixa 600, não pode fazer este trabalho dentro de casa, não é? Porque vai fazer muito pó. Ou então, faz o mesmo trabalho e passa a lixa assim para cair o pó direto, porque se for com o PoliTriz vai sujar muito. Então, eu fiz este trabalho num espaço que eu tenho na rua e trouxe para aqui. Portanto, já está preparada para o que eu vou fazer a seguir, o efeito marmo. A cor, você vai escolher a sua cor. Vou fazer um azul claro. Isto é corante azul, a marca não interessa. Qualquer marca de corante. Qualquer corante, porque eu estou no Brasil, se for em outro país, não tem a mesma marca, não é? Ó, eu já tenho aqui um pouco de massa de efeito marmo, eu vou pingar mais ou menos, ó, já vou aqui bem de perto. Não tem medida certa, pessoal. Não tem três ou quatro gotas, quer ver a cor que vai dar, quer ver? Eu vou fazer aqui, para não esconder nada. É o suficiente para dar esta cor. Se você for fazer uma parede grande, você, eu indico a saber quanto você vai usar. Também não sei, depende da sua parede, não é? Para nunca ter erro, você compra já a massa colorida, que vai ter um código, feita colorida nas máquinas. Ó, olhe aí para a sala, ó. Olhe aí, ó. Azul, claro. Vem para a sala, ó. Da onde não tem, para onde tem, ó. É, pessoal. Vou fazer assim. Ó. A desempanadeira. Normal, uma desempanadeira que eu uso para todos os trabalhos, ó. É isso, pessoal. Agora vamos deixar secar, pois vimos no passo seguinte. Agora, ó, eu até tirei um pouco aqui para fora, que era demais. E eu vou fazer o quê? Vou juntar aqui nesta massa, um pouco mais de branco, que é para dar uma clareada. Vamos lá. Quase nada, ó. Bem pouco, ó. Mas, não tem aquele problema se ficar, se não ficar bem mexida, porque é para ficar manchas, umas mais escuras, outras mais claras. Então, não vai ter aquele problema, ó. Para aplicar o produto, não tem que, aquela lógica tem que fazer assim, deste jeito, ou do outro, tem que fazer do seu jeito. Para as manchas ficarem diferenciadas. Então, ninguém vai fazer igual. Então, se está a ver, que aqui ficou um pouco mais escuro, por causa que tem mais cor. Não faz mal. Agora, eu comecei lá do outro lado, agora começo daqui, ó. Para nada ser igual. Ó. Sempre para puxar. De onde não tem, para onde tem, ó. Sempre para fazer assim. Sempre cuidado de não deixar assim, para marcar assim, fica feio, né. Sempre tem que arredondar, ó. É, pessoal. Vê que não levou quase nada, ó. Lembrando que eu deixei passar 4 horas da outra de mão para esta. Agora, agora, agora nós vamos colocar mais umas gotas para ficar um pouco mais escuro que a primeira vez. Vamos lá. 4 ou 5 gotas, pessoal. Ó. Não tem medida certa. Você faz a sua cor, ó. Vou levantar aqui. Vê que 4 ou 5 gotas dá muita, muita cor. Escurecer mais um pouquinho. Pouco. Pouco. Tá bom. Esta é a cor, pessoal. Tá bom. Tchau. 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 Aqui, pessoal. Eu passei a lixa. Passei um pano úmido para tirar o pozinho que fica aqui solto. Não é praticamente nada. E agora eu passei a desenpanadeira. Assim, bebe a led. Ó. Já tem um leve brilho. Agora vamos à parte seguinte. Vamos começar a fazer os veios. E veja como é fácil. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a fazer os veios. Eu vou falar com o que é que eu vou trabalhar. Tinta branca. Tinta de tecido. A marca não interessa. Você pode fazer com qualquer marca. Vou usar esta tinta. O nome é rústico. Mas é desta marca. Porque esta tinta é uma tinta castanho. Marrom. Castanho. Vou usar dois pincéis com o bico redondo. Com o bico redondo. A marca também não interessa. Você pode comprar os pincéis mais baratos. E vou usar uma pena. Pena de pombo. Pode ser uma pena qualquer também. E vou usar um pedaço de pano de chão. E um pedaço de algodão. E um pedaço de esponja. Que eu cortei desta aqui. Cortei aqui um pedaço. E fiz aqui do meu jeito. Pode fazer de qualquer jeito. Aí você tira assim pedacinhos. Para ela não ficar certa. Para ficar assim. Vou usar esta esponja. E agora vamos ao trabalho. Eu vou trabalhar e vou falar pouco. Já falei os produtos que uso. Agora siga o passo a passo. Que você vai fazer este trabalho igual como eu. É muito fácil. Você não vai ter a desculpa que não consegue fazer. Porque se eu sei fazer. Você também vai conseguir fazer. Tem que juntar água. Porque ela é muito grossa. Esta é igual. Olha como ficou. Agora ficou diferente. Olha. Sem aguada. Acer um pouco para aqui. Olha. Branco e marrom. Olha. E aí pessoal. Branco e marrom. Você vai definir. A cor que você gostar mais. Olha. Aqui pessoal. Aqui eu venho com pano. Um pedaço do pano úmido, ó. Você vai dando as formas aqui. E aí. 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 Agora pessoal, antes de secar totalmente, ó, você passa assim. Se me perguntar qual é o tempo, não tem tempo. Você vê. E vai vir assim, bem devagar, ó. Assim. Bem devagar, pessoal. Para alguma pequena rebarba baixar, não vê? Com o pincelzinho, vou definir aqui alguns veios. Ó. Fazer assim, ó. Mulher o pincel, é melhor molhar, ó. Ó. Vai vendo, pessoal. Ó. 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 E se você quiser trabalhar com um pé, não. Nós inventa. Já limpa. 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 E aí E aí E aí Agora pessoal ó Agora vou trabalhar com a massa mais clara de novo Para que aqui não fique tão escuro Para que dê uma clareada Vamos lá É bem raspada É colocar e tirar praticamente tudo E aí E aí Agora pessoal eu vou me explicar O que é que eu vou fazer a seguir Para que o vídeo não fique muito grande Esta de mão secou Agora eu vou lá fora de novo Porque eu não tenho lixadeira com aspirador Não posso fazer aqui dentro de casa Vou usar de novo A lixa 600 Ó E depois vou usar a 800 Está aqui E depois vou usar a 1000 As três lixas funcionam do mesmo jeito Já viu como é que eu fiz antes com o politriz Então vou passar 600, 800 e 1000 E depois eu vou mostrar o passo seguinte Para você Não pulo o vídeo Como já falei antes As lixas que eu estava a usar Eram estas Da Mirka Abranete Você pode usar qualquer marca de lixas Eu estou a usar as da Mirka Porque é as que eu gosto mais Se você gostar de outras marcas Pode usar outras marcas Agora Para finalizar Eu vou utilizar esta 3000 Da Mirka também Que é Abralon Se você quiser Em alguns casos Pode usar Depois a 4000 Aquilo que você quiser Eu entendo que só esta É o suficiente Agora Eu já tenho aqui a politriz Preparada Ó A velocidade É sempre Entre o 3 e o 4 Uma velocidade moderada Se você Colocar uma velocidade Acelerar muito Vai tirar Se não tiver cuidado Pode tirar o produto Então é melhor Esta velocidade moderada Esta velocidade moderada Vamos lá Vamos lá Vou passar Esta cera Também pode usar A marca que você quiser Eu gosto desta É esta que eu vou usar É a cera Chamada Cera inglesa Vejam como ela é Pessoal Vá ver se eu mostro aqui Vou tirar assim estes pedacinhos E vou tentar mostrar aqui bem Como eu vou fazer Pouquinho Uma velocidade baixa Deixo aqui no 3 Eu tenho que falar de novo Eu já falei lá antes Mas vou falar de novo Tem que ser devagar Porque se for Com muito acelerado Vai queimar a cera Então tem que ser Uma velocidade moderada Agora espalhamos bem a cera Vou tirar Vou tirar esta boina Pessoal E vou colocar outra boina Para estar bem seca Bem limpa Para virmos A parte seguinte Esta é uma boina diferente Parece maior Mas Fechando mais É a que tinha Não tinha daquele tamanho Vamos Resolver com esta Isto é lã de carneiro Vamos lá Agora vamos dar Brilho Brilho Este trabalho Eu aprendi Não foi bem esta cor Foi outra cor Não foi bem igual Porque ninguém faz igual Faz parecido Mas não igual Mas eu quero agradecer muito A um professor que eu tenho Que se chama Cleber Ferreira Que é para mim Um dos melhores A fazer Efeitos mármores Um dos melhores do Brasil E eu sou Feliz demais Porque aprendo A fazer arte Como você Cleber Ferreira Claro que eu não posso Fazer igual a um professor Assim de um dia para o outro Porque para fazer Um efeito mármore Não é você Vai pegar uma placa E vai logo fazer No dia seguinte E vai fazer igual Ao professor Isso não existe Tem que treinar Várias vezes Mas eu sempre falo Para as pessoas Que aprendem A fazer alguns trabalhos Comigo no meu canal Você vai fazendo Uns testes Vai fazendo Uma placa Antes de fazer Numa parede Você faz Numa placa Para quando for Fazer na sua parede Ou na casa De um cliente Você ter a certeza O que é que está a fazer E eu estou feliz demais Porque estou a ensinar você E porque tenho aulas Com o professor Cleber Que eu deixo Um enorme abraço Para você E você E já Только Ahabé Emplausos E você Obrigado.